Música Programa Toque de Bola, oferecimento Kiyoshi Fight Concept, referência em artigos fitness e a mais completa loja de artigos esportivos especializada em artes marciais. Gostosim Café e Cia, o lugar certo para o seu café da manhã ou almoço, com qualidade, conforto e muito sabor. Vá e confira! Finestra, há 17 anos no mercado, pioneira na arquitetura moderna e um conceito de alto padrão em esquadrias e janelas sob medida para sua casa ou escritório. Nova cópia, soluções gráficas e digitais. Oferece digitalizações de grandes formatos, encadernação, plastificação e produtos personalizados. Nova cópia, imprimindo as cores do seu sucesso. Odontologia Rio Verde, clínica que oferece há mais de 10 anos tratamento odontológico completo, ágil, com uma equipe de excelentes profissionais em 5 unidades para melhor atender Goiânia e Senador Canedo. Muito bom dia a você que está ligado em mais um programa Toque de Bola através do www.tvbrasildenorteasul.com.br. Dia 12 de maio, terça-feira. Terça-feira. Muito bom dia a todos que nos acompanham pelo Facebook, no Café do Esporte, pelo YouTube Toque de Bola e também que nos acompanham pelo WhatsApp. 92727120. 92727120. Já dá para fazer um duplo sertaneiro. 622, hein? E para quem está fora, tem muitos amigos em Portugal, Polônia, Estados Unidos, não esquece de colocar o código do Brasil que é o 55. É verdade. Hoje nós vamos falar sobre o brasileirão da Série B, Gustavo. E hoje também tem Copa do Brasil, hein? Copa do Brasil. Nós também hoje vamos falar da Liga dos Campeões. Dunga chama mais sete jogadores para ficar só na espera, torcendo para alguém poder sair e assumir a vaga. Tá certo. Fique ligado, meu querido, que nós vamos começar mais um programa Toque de Bola. E hoje eu quero dar um recado, sabe? Eu vou dar esse recado para todos. Qual recado? Nós vamos falar da Gostosinho, né? É, o grande recado. Esse é o grande recado. Pode dar esse recado. Por quê? Porque hoje... Ah, Gustavo... Ah, hoje você vai ser gostoso, né? Então tá certo. Por que nós lanchamos, nós trazemos esse café da manhã gostoso ao vivo aqui para que você possa estar com vontade, com ansiedade de querer também desfrutar desse lindo café da manhã? Porque a Gostosinho, ela fornece um verdadeiro café da manhã mesmo, né? Um café da manhã de rei, né, Gustavo? Por quê? Porque tem literalmente um ambiente planejado, um ambiente totalmente adequado, né, confortável para que você faça seu pit stop já no período da manhã. Um café totalmente reforçado. O Igão tá mostrando as imagens aí, ó, de um pãozinho quentinho, um pão de queijo quentinho na hora, né? Um enroladinho de queijo, bolo, né? Tem variedade de bolo, que é uma delícia de vários bolos. Mas, enfim, a Gostosinho, Café e Cia, ela está ali na Avenida, na Avenida, na Rua A, né? Não é na Avenida, não. É que tá de esquina com a Avenida Anhanguera, no setor Leste Vila Nova. Na esquina da Avenida Anhanguera, com a Rua A, número 1263, você vai tá ligando também no telefone 3202-4899. Você que quer tá encomendando algum salgado, quer tá encomendando, né, algum salgadinho para a sua festa, enfim. E também tem uma grande surpresa também, que está, uma grande jogada da Gostosinho, que é no horário do almoço. No horário do almoço, você pode fazer seu pit stop também para você. Ontem, inclusive, nós almoçamos lá, né, que estava comida top de linha, comi um macarrão. Como é que chama aqui macarrão frio? Como é que é chamado aquilo macarrão? Macarrão frio. Macarrão frio, né? Pois é. Tava uma delícia, né? Vale a pena você conferir também uma carne assada, né, vários tipos de arroz. Mas, enfim, né, a Gostosinho também faz um almoço totalmente privilegiado para aqueles que estão ali naquela região... É região o quê? Região leste, né? Leste Vila Nova. Região leste Vila Nova. É, enfim. Passe na Gostosinho Café e Cia e tira sua selfie, né? Nós que estamos, já tiramos uma selfie. Põe aí, Igor. Já estamos concorrendo já. Já estamos concorrendo, né? A melhor selfie que for encaminhada através do Facebook, curta a página da Gostosinho, você vai estar enviando a sua selfie que você tirou lá na Gostosinho, lá na porta, lá dentro. A mais criativa, nós vamos estar entregando uma cesta da Gostosinho, Gustavo. Que coisa linda, né? Cesta é caprichada o negócio lá, né? Não, imagina, né? Tem gente que... Inclusive, eu estou devendo um pão desse para o Eric, rapaz. O Eric assistiu o programa, um amigo nosso. Pediu o pão? O Fred, passa pelo menos uma manteiga e traga um pão da Gostosinho. Isso que eu ia falar, ele pediu pão com manteiga, foi só o pão, não. É só o pão, não tem que passar a manteiga, né? Fred, você melhorou, hein, cara? Gostou? Você está falando até bem agora dos merchan, né? É, obrigado. É para você almoçar uma Gostosinho, por isso que você está top, assim? Eu estou sim com a Gostosinho. Marcio, pode chamar mais vezes para a gente poder almoçar aí, que com certeza vai melhorar cada dia mais. Gostou? Foi bom mesmo? Gostou mesmo. Eu sei por que você está elogiando, porque você comeu pão de queijo, né, garoto? E eu gostei também. Tá certo. Vale a pena conferir, gente. Vamos para as notícias, então. Dunga chama mais sete, Fred. Sete jogadores. Até queria saber a sua opinião, o que você achou desses sete aí? Tem os sete suplentes para caso algum dos 23 jogadores tenha algum problema e não possa ir para a Copa América, né? Para a Copa América. Então, esse sete possa vir e suprir, então. E um dos jogadores está aqui, ó, o goleiro Neto do Fiorentina. Coloca aí, Igão. O que você acha desses goleiros? Você já ouviu falar dele? Mas é engraçado que talvez a gente está falando aqui do Neto e muitos não conhecem o Neto, né? Eu, por exemplo... Não conhecia, né? Você conhece o Galvão Neto? Como jogador, a atuação dele eu não conheço. Você conhece, Tiago, esse Neto? Já ouviu falar? Ó, para você que não sabe, o Neto é o filho, entendeu? Não, não, não tem nada a ver o Neto. Bem, esse Neto aí eu também não conheço, Gustavo. Vou falar a verdade, não conheço. Mas na Europa deve ser conhecido. Está jogando bem, é. Agora sim, por estar jogando na Fiorentina, no Campeonato Italiano a Fiorentina não está fazendo um bom campeonato. Não está bem. Aí eu te pergunto, por que o Fábio nunca é chamado o Fábio do Cruzeiro? Não, só o Fábio. Por que o Prasma não é chamado? Fernando Prasma. É, enfim... Mas eu acho que o Fábio, o Fábio ele se naturalizou japonês. Só pode. O Fábio e o Aroco. Mas eu acho que é verdade mesmo. São dois jogadores. O Fábio e o Aroco, por que que nunca são chamados para a seleção? Eles devem ter se naturalizado japonês. Essa desculpa também no colo, que mesmo eles serem naturalizados japonês, eles podem jogar para a seleção brasileira se eles tiverem... Nunca vestiram a camisa, né? É verdade. Mas deve ter jogado, porque o Dunga eu vou te falar. Só pode. O outro jogador que foi chamado... Esse eu quero até te perguntar, você já falou bem dele aqui. Ontem a Isa falou, a Isabel... A Isabel... Isabel. Isabel pediu, fala bem do Corinthians. Hoje é uma boa oportunidade você falar bem, porque o zagueiro Gil foi contratado. Esse, na verdade, eu acho que tinha que fazer parte, Gustavo, dos 23 convocados. Esse joga muito. Esse joga muito. Não falo muito bem do Corinthians, mas do Corinthians eu acho que é um dos únicos que salva. Não vou falar bem do Corinthians, vou falar bem do Gil. Do Gil, é. O Gil é um excelente jogador, bom zagueiro. E eu acho que ele tinha que estar, na verdade, entre os 23. Não torço para que ninguém machuque e saia para o lugar dele. Mas, para te falar a verdade, de todos esses 30, junto com esses 7 e esses 23 do Dunga, não tem um terço ali que eu aprovo, para falar a verdade. Volante, você foi chamado, Fred? Está aqui o Fred, né? O Fred do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Bem, o Fred, ele é um bom jogador. Quando ele saiu do Internacional de Porto Alegre, ele com 19 anos, para 20 anos, já foi destaque em um só campeonato brasileiro pelo Internacional de Porto Alegre e já foi para o Shakhtar, né? Por 40 milhões, Gustavo. Só 40 milhões de euros. Pouco demais, né? Pois é. E ele é um grande volante mesmo. Só que eu também tenho minhas dúvidas. Por que o Aroca não é convocado para a seleção da Ucrânia? Ele joga bem, ele eu já vi jogando, já. Joga bem. Bom jogador. Bom jogador. Agora tem o meia da Lázio, Felipe Anderson. Esse, para falar a verdade, até meio polêmica a minha opinião aqui, mas envolve muito empresário nessas jogadas, Gustavo. Porque o Felipe Anderson joga bem, joga bem. Mas tem muitos outros meios de campo também que está jogando, na minha humilde opinião, melhor. E envolve muito isso, Gustavo. Aquele favorecimento, mídia. Eu acho que hoje a seleção brasileira tem uma política por detrás ali muito grande. É meio complicado até de se falar, porque tudo é muito politicário. Não, detalhe, é bom jogador, né? Na minha humilde opinião, é bom jogador. Mas tem melhores, Gustavo. Isso não estou falando em relação ao Felipe. Sim. Porque eu nem conheço tanto assim como futebol, como jogador. Engraçado que quando saiu do Santos, era um jogador renegado. Um jogador que a própria torcida já não estava suportando ele. O meu comentário até mais, pelo que você disse. Um terço da seleção brasileira ali, todos os 23 que foram convocados, você não aprovaria, então, os dois terços. Os dois terços, eu aprovaria somente um terço. Só um terço. Sim. Tudo da zaga ali, Davi Luiz, Marquinhos, Chagos Silva. Você não é o primeiro que fala isso. Até mesmo pela torcida, por muitos telespectadores que já nos procuraram, e conversando naquele bate-papo, eles já falaram que não concordam com muitos jogadores. Não estou falando que eles são ruins, tem jogadores muito bons, mas tem jogadores melhores que estão no auge da carreira, que poderiam estar na seleção. Estar no lugar deles. Outro jogador também foi o Rafinha Alcântara, rapaz. Esse aqui, eu aprovaria. E tinha que estar já nos principais. Entre os 23. Eu acho que até demorou, porque o Rafinha Alcântara já faz anos, inclusive ele que jogava com o seu irmão Pedro, os filhos do Mazinho, né? O Mazinho lá de 94, que fez o... Que beleza lá com o Bebeto lá. O Mazinho, né? Grande volantaço. O Mazinho, ele vai hoje, inclusive, ver mais um confronto dos dois irmãos, né? Que é o Rafinha e o Pedro, ali do Bayern de Munique e Barcelona. Rafinha está aprovado. Do certo, eu acho que está aprovado. É, o seu irmão não pode jogar, porque joga pela Espanha. Sim. Defende a Espanha, então não tem como jogar. Se naturalizou espanhol. Mas ele é um excelente jogador, o Barcelona joga muito. Agora, esse pra mim está garantido de si, 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 si. Esse pra mim também, velho. Eu sou fã número um dele. Eu falo porque é muito bom de bola. É lógico que passou por um tempo de fraturas e de contusões aí, muito polêmico e tudo, mas é um jogador muito cabeça. Completo. Que ajuda o time demais, a conta com a maturidade, com a experiência que já tem em campo. E eu acho que tinha que estar entre os 23. Eu também acho que deveria estar entre os 23. E aí, agora eu te pergunto, quem será que vai machucar, né? Quase ninguém. Outro jogador atacante aqui é o Leandro Damião, rapaz. Esse que também. Esse eu não gostaria dele estar lá no meio, não, Gustavo. Porque o Leandro Damião, ele joga muita bola. Mas ele é de vento em poupa, entendeu? Ele é de vento em poupa. Tudo bem que o Cruzeiro em si não está no auge, mas é um jogador que eu acho que joga muita bola. Quando o time está indo embora, ele vai embora também. Ele foi o estileiro do Mineiro, né? Do campeonato Mineiro agora, né? É da frente. Bem, hoje tem Liga dos Campeões, né? Liga dos Campeões, Gustavo. Liga dos Campeões. O que você acha? Quem vai ganhar a Liga dos Campeões? Bayern de Munique? Eu queria muito que o Bayern virasse o jogo, mas isso é meio que impossível. É quase o que você falou do Vila. Com o extraterrestre jogando, gente, o extraterrestre vai estar jogando para o Barcelona, né? Não, é super-herói, moço. Não, mas ele é um extraterrestre. O super-homem, você sabe que o super-homem é um extraterrestre? Ele veio de outro planeta. Então, assim, o jogador de outro planeta vai jogar para o Barcelona. Então, quando ele joga, tudo pode acontecer. Messi, esse é o cara. Eu acho que o Messi vai aprontar mais uma junto com o Neymar e companhia. O ataque, como é que é, Igor? MSN, né? MSN. MSN, Messi, Neymar e Soares. MSN. Messi, Soares e Neymar. É isso aí. Eu acho que ele tinha que ser MNS. Ah, mas enfim, MSN. Que horas que vai ser esse jogo aí, cara? O jogo vai ser às 15h45 na Alianza Arena. Alianza Arena. Para fazer propaganda para a Alianza. É, ué. Bayern de Munique e Barcelona. Espero a gente rapidinho no intervalo, que nós já estamos voltando. Para a nossa alegria. Programa Toque de Bola. Oferecimento. Kiyoshi Fight Concept. A mais completa loja de artigos esportivos. Especializado em artes marciais. Gostosinho em café e cia. O lugar certo para o seu café da manhã ou almoço. Com qualidade e conforto. Há oito anos, o grupo Odontologia Rio Verde tem oferecido soluções completas e de alta qualidade em saúde bucal. Os principais diferenciais da clínica é o profundo conhecimento sobre a saúde odontológica, a busca por atualizações e investimentos em novas tecnologias. Outro ponto importante para o sucesso do grupo são os profissionais. A equipe é especializada em todos os tipos de tratamentos odontológicos, desde simples procedimentos preventivos até tratamentos mais complexos, envolvendo ortodontia, periodontia e implantodontia. Por essa razão, é uma excelente opção em assistência odontológica na região. Programa Toque de Bola Oferecimento Kiyoshi Fight Concept A mais completa loja de artigos esportivos, especializado em artes marciais. Gostosinho em café e cia. O lugar certo para o seu café da manhã ou almoço. Com qualidade e conforto. Estamos de volta no nosso rápido intervalo. É, agora o nosso, inclusive o nosso intervalo tá bem preenchido agora, né? Tá coisa linda. É isso aí. Eu ia fazer um comentário aqui, mas é melhor deixar aqui. É o mais rápido de todos os planetas do Brasil. É porque, pra gente trazer ação, pra quem não sabe, nunca entrou no estúdio, o pessoal fala, ó, atenção, vai entrar. É muito engraçado, o Fred fica estátua, ele não consegue nem piscar, ele fica... Eu quero ver isso no YouTube depois. Mas no YouTube não vai sair, ué. Não? Não, não quer ditada, ele não tinha entrado no ar. Tá certo, então. Tá certo aí. Fred, eu queria falar, chamar a sua atenção, vai colocar a kioshi. Coloca a kioshi aí, Igor, pra nós. Kioshi Fight Concept. A kioshi, ela comercializa e confecciona todo tipo de material de artes marciais. Você que também é amante de luta, ou que é da área de fitness, às vezes você não gosta de luta, mas gosta muito pra academia, pra malhar. Você que é mulher, moça, gosta de malhar pra manter o seu corpo em dia aí. Então, pode procurar a kioshi que você vai encontrar produtos de excelência. A kioshi fica lá na Senador Jaime, no setor centro-oeste. É porque fica entre Campinas e fama, você vai encontrar a kioshi. No 392 3026 ou no 392 3037, você também vai poder encontrar, falar com a kioshi, poder saber em relação a preço, sobre os produtos, todas as coisas. E também você pode curtir a página da kioshi e tá por dentro de todos os preços, porque direto eles estão atualizando, colocando preço, só pra você ver, ó. Uma luva, 130 reais. Pra quem não sabe, essa luva, Fred, ela custa em torno de 250, 240 reais. 130 lá. Bermuda térmica, esse aqui eu não vou nem falar, porque eu já falei tantas vezes dessa bermuda térmica, short term. 35 reais. 35. Eu desafio, você vai na Flávio se brincar. Olha, eu tô fazendo até merchan. Mas você vai em qualquer outra loja aí, você não vai encontrar um preço assim. E lá tem bermuda de moitai, 45 reais. É. É muito barato. Vale a pena você conferir, você passar, curtir a página da kioshi, que você vai estar se atualizando nos preços. E ir lá na kioshi e falar, olha, eu ouvi os meninos do programa, o Fred e o Gustavo, e vim aqui porque eu conheci a kioshi, eu quero conhecer melhor, eu quero conhecer os produtos. Pode ter certeza que é excelente os produtos lá. Vale a pena conferir. Vale a pena. É muito fácil, olha aqui. 3, 2, 9, 2, 5, 3, 5, 3. 3, 2, 9, 2, 5, 3, 5, 3. A Odontologia Rio Verde é um grupo, na verdade, Gustavo. Tem várias unidades. Tem no centro, na Vila Mutirão, na Morada do Sol, lá na Avenida Mangalô, ali perto do Fim Social, no Jardim das Oliveiras, no Senador Canedo e no Jardim Primavera. E hoje nós vamos falar da Odontologia Rio Verde, aqui do centro de Goiânia, Gustavo. Pertinho de nós. Aqui pertinho, na Rua 4, número 1031, aqui no centro. Fica em frente ao Banco do Brasil. Mais um merchan aqui do Banco do Brasil, né? Eu tinha que falar. Bem, na verdade, o grupo Odontologia Rio Verde, essa foto aqui, volta aí, Gão, é uma foto interessante que até quem nos deu toda a dica aqui foi o Galvão, né? O Galvão é um dos maiores especialistas odontológicos, né? Que, na verdade, se chama Implante Ósseo Integrados. Como é que chama isso daqui, Galvão? Como o pivô, né? No pivô, eu só conheço no futsal, né? Mas, na verdade, você que quer estar cuidando do seu dente, né? Colocar um aparelho ortodôntico, fazer alguma manutenção, canal, restauração, reparação. Eita, nós, esse negócio... Isso aqui eu precisava de fazer. Um clareamento, né? Rapaz, eu preciso de fazer um clareamento até da minha face, Gustavo. Extração de dente, prótese, enfim. A clínica odontologia, né? A clínica odontológica, né? Rio Verde, está sempre preocupado com o seu sorriso. Então, entre em contato, através desse telefone, novamente, no 62-32-92-5353, que você vai estar, literalmente, mudando o seu sorriso. A odontologia Rio Verde, ela está fazendo o melhor pra você, mudando o seu sorriso. Grande abraço, doutor Neiber. Fred, Campeonato Brasileiro Série B. Vamos só destacar os melhores momentos, os melhores times aqui que se destacaram no final de semana, no sábado. Foi no sábado e outro no domingo. No sábado e no domingo. Isso. Porque não tem como nós falarmos todos os times. Mas um destaque foi o Atlético-ENS, ganhou de 1 a 0. Isso. Contra o Boa Esporte. Foi. E gol do Arthur. E teve gente já falando pra mim que eu pareço com o Arthur. Eu não acho, não. Teve um dia que eu deixei a barba crescer, maior, e falei, você está parecendo um Arthur. Eu falei, não, acho que não. É, mas está a foto aqui, né? É o Arthur ou é o Pimpão? O Pimpão, não. Como é que chama aquele barbudo lá do Rio? O Primão. O Primão. É. Esse é o Primão? Não sei. A foto ficou... É, tá meio difícil de te falar. Não, não, mas esse... Mas foi o Arthur. O Arthur que já foi ex-Flamengo. Mas parece contigo mesmo. Veio do Londrina aí pro Atlético, conseguiu fazer o gol. O Atlético tem três pontos já garantido aí. É. Pra garantir os seus três pontos. E o outro destaque do Paysandu. O Paysandu jogando em casa, perdeu pro Botafogo. Botafogo, então, ganhando de 1 a 0. Esse que não é o Primão, mas é o Pimpão, né? Rodrigo Pimpão foi o autor do gol. Pimpão, né? Não, é o Pimpão. É o Pimpão. Rodrigo Pimpão. É o Pimpão mesmo. Tá bom, ué. Bem, Copa do Brasil. Na Copa do Brasil hoje, Gustavo, tem novamente Atlético, Atlético Goianiense e América de Natal. E Palmeiras e Sampaio Correia. O Palmeiras, que ganhou de 1 a 0 lá no Maranhão, né? Esse jogo do Atlético é o primeiro jogo? É, ou vai ser às sete e meia da noite. Vai ser o primeiro jogo, né? Na Copa do Brasil. Jogo de ida. Vai ser lá em Natal contra o Atlético Goianiense. E às 21h50... Perdão, deixa eu só corrigir. América de Natal e Atlético Goianiense jogam às 7h30 da noite. É o primeiro jogo. Rio Grande do Norte. Isso, lá em Natal. E o Palmeiras joga em casa, na Allianz Parque, contra o Sampaio Correia. Às 21h50. 1h50, o primeiro jogo ficou de 1 a 0 fora de casa, né? Isso mesmo. É, isso mesmo. Então tá certo. Então, hoje tem Copa do Brasil. É, se você quiser corrigir também o seu cartão de visita, sua fachada, você tem que procurar Nova Cópia. O que vai colocar aqui já os contatos da Nova Cópia? Então, você não pode perder Nova Cópia. Vale a pena você conferir. A Nova Cópia também tá no Facebook. Você pode procurar no Facebook. Curta a página da Nova Cópia. Nova Cópia fica também na Assista Tobriand. Aqui na divizinha, entre T7 e Assista Tobriand, você virou na Assista Tobriand. Tá do seu lado direito, número 1529. 1526. Por três números. Pô, mas você tá fera mesmo. Que que é isso aí? Tô decolando até o endereço. Meu Deus. No número 3285-6999, você também vai falar na Nova Cópia. Se você precisa alugar impressoras digitais, você precisa fazer seu flyer, cartão de visita, se você precisa fazer suas canecas, igual a nossa aqui, ó, linda, maravilhosa. Você precisa fazer qualquer tipo de brinde. Tem mamadeira, eu já vi lá, mamadão, uns brindezinhos de bebê. Às vezes o pessoal quer fazer... Chaveiro, né? Aniversário de criança, chaveiro. Você procura Nova Cópia, tem certeza que a Nova Cópia vai poder te atender, vai poder te dar uma atenção, poder te orientar e tudo com excelência. Vale a pena conhecer a Nova Cópia. A Nova Cópia que também tem aluguel e venda e manutenção de impressoras e multifuncionais. Verdade. E o site, Fete, você sabe? O site é o... Sem olhar. www.novacópia.net. Vale a pena conferir. Que que é isso? Eu quero falar da Finestra também. Finestra que, inclusive, tá há 17 anos no mercado. Ela é pioneira na arquitetura moderna, Gustavo. A Finestra hoje é um conceito de verdade. É um verdadeiro conceito de alto padrão pra você que quer tá fazendo a sua casa com a sua cara, entendeu? Com as esquadrias e janelas sob medida. O Igor vai mostrar algumas fotos aí. Vai mostrar algumas imagens aí. Eu até, assim, anotei aqui, Gustavo. Por quê? Porque são janelas, são persianas, são toldos, são portais personalizados, entendeu? São janelas climatizadas com isolamento acústico. São janelas com isolamento térmico. Gustavo, são coisas que eu, na verdade, nem sabia que podia existir, entendeu? Nem acreditava que podia existir. Eu confesso que o seu Pierre é uma pessoa muitíssimo inteligente, viu? Seu Pierre e Dona Graça vai estar atendendo vocês através do telefone 3207-4551, prefixo 62, vou repetir, 3207-4551. Conheça a Finestra através do www.janelafinestra.com.br. Grande abraço, Dona Graça. Grande abraço, seu Pierre. Gustavo. Antes de encerrar o programa, eu queria até te perguntar, voltando aqui na Copa do Brasil, quem você acha que vai dar? Palmeiras ou Sampaio Correia? Gustavo, eu não sei, rapaz. Mas é lógico que vai dar Palmeiras, rapaz. Vai dar Palmeiras. Mas é, foi um jogo que foi meio difícil na casa do Sampaio Correia, mas eu acho que vai dar Palmeiras também. É, o Palmeiras jogou com time misto, agora o Palmeiras joga com time completo, sem Valdívia. América Atlético. América Atlético, Atlético, tem que torcer para o Dragão, né? Tem que torcer para nós aqui de Goiás. Força para o Dragão, bater. E é isso aí. Gustavo, quer mandar abraço aí para a gente estar encerrando? Eu queria mandar um grande abraço, ontem nós encontramos a Lívia e o João. O Emílio, que participou do programa, eu particularmente não conhecia pessoalmente, e nós encontramos com eles dois ali, que estavam ali fazendo as compras. Sim, eu quero mandar um abraço para o Careca, rapaz. O Careca que nós encontramos ontem, o Careca que é o treinador, né? O descobridor do Francesco, lá do Vila Nova Esporte Clube. Um grande treinador, viu? O Careca que é treinador lá do Clube Desbancário. Careca, grande abraço, muito boa a nossa conversa, muito produtivo. Eu queria mandar um abraço rapidinho também para a Rayano, lá do Tocantins, que mandou no nosso WhatsApp. Um grande abraço, Rayano Rodrigues. Será que lá está quente, Gustavo, aqui? A moça falou que lá nunca esfria. É, não, porque aqui está frio, rapaz, aqui esfriou aqui em Goiânia. Pessoal, um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia. Amanhã nós vamos estar falando dos resultados de hoje e da Liga dos Campeões de Amanhã também, que tem Real Madrid. É verdade. Fique com Deus e até amanhã. Para a nossa alegria. Até mais. Programa Toque de Bola Conforto e muito sabor. Vá e confira. Finestra. Há 17 anos no mercado, pioneira na arquitetura moderna e um conceito de alto padrão em esquadrias e janelas sob medida para sua casa ou escritório. Nova cópia, soluções gráficas e digitais. Oferece digitalizações de grandes formatos, encadernação, plastificação e produtos personalizados. Nova cópia, imprimindo as cores do seu sucesso. Odontologia Rio Verde, clínica que oferece há mais de 10 anos tratamento odontológico completo, ágil, com uma equipe de excelentes profissionais em 5 unidades para melhor atender Goiânia e Senador Canedo.